Com Deus tudo é possível, ore pela libertação dos vícios. Vivemos em um momento onde os desafios e atentações parecem estar sempre ao nosso redor, testando nossa força. Entre os maiores desafios estão os vícios, que muitas vezes se apresentam como um refúgio, mas que pode aprisionar a alma e devastar vida. No entanto, há uma esperança para todos que buscam a libertação, a fé. A crença no poder divino e a prática da oração têm sido fontes de consolo e transformação para muitos. Com Deus tudo é possível. Não é apenas uma frase encantadora, mas uma verdade profunda que nos lembra da capacidade do Criador de operar milagres em nossas vidas. Este é um convite para elevar nossas vozes em oração, confiando que, com a ajuda divina, a libertação dos vícios é não apenas possível, mas garantida para aqueles que têm fé. Vamos junto explorar a força da oração e da fé, como caminho para a redenção e a liberdade. Agora vamos unir nossas vozes em oração. Agora fechando os olhos, vamos rezar assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, minha rocha e salvador, venho a Ti convocar a força e coragem para enfrentar os desafios que os vícios causaram para minha vida. Transforma minha dor em esperança e meu desespero em fé firme. Com Teu poder, rejeito todo o mal e aceito a vida cheia de promessas que ofereces. Com gratidão e humildade, aceito Tua graça salvadora e declaro minha libertação dos vícios em nome de Jesus. Liberta-me, Senhor, das correntes dos vícios que prenderam minha alma e obscureceram minha visão do Teu caminho amoroso. Lava-me no precioso sangue de Jesus e queima toda a escuridão que tentam me consumir. Livra-me de toda a opressão do maligno que buscam me prender. Senhor, Senhor Jesus, pelo Teu poder, peço que me liberte dos vícios e cure as cicatrizes que eles deixaram na minha vida. Confio em Ti, pois sei que podes fazer o impossível. Que Tua graça me envolva e que eu possa viver uma vida nova, cheia do Teu amor, paz e plenitude. Amado Senhor, sei que muitas vezes os vícios são sinais e feridas mais profundas na nossa alma. Peço que cores cada área machucada, preenchendo todo o vazio com Tua presença restauradora. Liberta-me do egoísmo, da amargura, do orgulho e de todo o mal que me manteve preso. Que eu seja um exemplo do Teu poder transformador, inspirando o outro a buscares a verdadeira liberdade em Ti. Senhor Jesus, pelo Teu poder, peço que me liberte das correntes dos vícios que me aprisionaram. Sei que os vícios muitas vezes são apenas sintomas de uma dor mais profunda, de vazios na alma. Sei que Tu me conheces e sabes as causas profundas que me levaram ao vício. Completa em mim a obra que começaste, enchendo-me com Teu Espírito e fazendo-me livre em Teu amor. Vem Espírito Santo, penetra na profundeza da minha alma com Teu amor e poder. Arranca as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado que estão em mim. Creio que estás fazendo isso em mim agora, e pela fé aceito minha libertação, cura e salvação em Jesus Cristo, meu Salvador. Peço também a libertação daqueles que amo, mencionando-os diante de Ti, para que receba Tua cura e libertação. Em nome de Jesus. Amém. Ao chegarmos ao final desta oração sobre a libertação dos vícios, somos lembrados da força transformadora que reside na fé e na oração. Com Deus tudo é possível. É um lembrete de que não estamos sozinhos nessa luta. A oração nos conecta com o divino, oferecendo-nos força, esperança e a certeza de que a mudança é possível. Quando entregamos nosso fardo a Deus e pedimos por sua intervenção, abrimos a porta para milagres e para uma vida renovada. Você também pode nos ajudar com qualquer valor, clicando no botão Valeu Demais. E também na nossa conta bancária que está na descrição do vídeo. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o Youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.